Dash Skins! O primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Vamos lá, então. Meu Deus! Cebola, peguei um item. Meu Deus! Cebola, peguei uma luva. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ao vivo, brasileiro! Nossa, cebola! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu ainda falei, vai dar sorte, papai. Ele deu, mano. Meu Deus, meu filho do céu, cara. Deu minha visão. Qual? Calma, ele! Quê? What the f... O que que foi isso? Peixe, o que foi isso? Eu tava na fatela, ele nem tava grindo. O que que foi isso, véi? O que que foi isso? Mano! Não, não tô zoando, não. Não tô nem fazendo cena, véi. O que que foi isso? Ele deu um flickaço em você. O que que foi aí, mano? Mano, a hora que você morreu, ele tava de lado ainda. Ele não tinha virado dando flick, tá ligado? Acho que você põe o pé dele ali, ó, pra não. Vivo, sigo. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Meu Deus, velho! Que f... é essa, véi? Ah, boa aqui. Tá aqui, ó, tá saindo. Peguei o scout. É isso, é isso. Devagarzinho, né? Constrói o round. Olha aqui, eu tenho um scout. Mano, tem um aqui na rua, tá aqui na rua, tá aqui na rua. Tô beatando ele, mata ele, mata ele, mata ele. Tô beatando ele. Ah, ele tá aqui no meio. Boa, tem um bomb. Tem meio. Tem um varado e meio, eu acho, cara. Me ajuda, me ajuda. Tem meio, você tá entendendo? Fala. Tô na varada, eu acho. É tudo improvisado. Vou te falar que a gente fez um estrogonofe que a gente aprendeu no YouTube em cinco minutos antes de começar a fazer. E também teve o risoto, né? A gente teve o risoto que eu coloquei o arroz, o arroz arbóreo, né, do risoto. Arbóreo. Eu coloquei o risoto lá na panela, eu olhei pro Alê, que é o TRK, eu olhei pro TRK, o TRK olhou pra mim, ele fez e agora? Eu falei, não sei. E aí a gente foi pesquisar como fazia risoto, a gente fez o risoto pela primeira vez, ficou um negócio sensacional. Porque a gente coloca tudo que tem de bom, né? É, então não tem como ficar aí. Aí a gente fez camarão empanada, aí não tem como ficar aí, mas... É, é uma... É uma... Caminhão, 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 caminhão. É, então eu vou dar B, faz tempo. Tá, vai de alp ele. E aí o rato, acho, não? Nossa senhora! Qualquer coisa eu te mando o código de rastrear, mano. Passou, passou, passou. Peguei um. Vou bangar uma banana. Peguei cego, mano. No fundo e uma smoke no SH. Então só tinha uma smoke. Aí que vem a genialidade dos jogadores, né? Felpero já disse o seguinte. Mano, faz uma smoke que eu já vou passar e... Genialidade, genuidade do jogador. Olha lá. Mano, rolou uma smoke e já foi, velho. Quer ver, ó. Ó. O gote de dois. Cadê? Será que vai estar na tela? Não tá. Olha lá. Rolou uma smoke, ó. Já foi. Não deu nem tempo, ó. Os caras já foi, ó. Ó, já foi. Caiu a casa. Caiu a casa. O Felpero pegou três, velho. Tá vendo? Às vezes você acha e falou... Uma moto baticão. Na hora foi o Felpero e falou... Mano, smoke essa p*** não pode sair por nada. Foi isso. Foi isso. Salve, galera. Tô aqui pra falar rapidinho sobre o próximo campeonato 5x5 da M Cup Games pra você jogar com seu time e disputar até 400 reais pro time campeão. Entre no Insta deles que está na descrição e a taxa de inscrição é de apenas 40 reais por time. Agora fique com o resto do vídeo e tamo junto. Vocês assistiram os jogos dessa Gamers Club Masters aí, velho? Sem maldade. O nível do Brasil tá mal, hein, velho? Nossa Senhora da Aparecida, velho. Mas tá mal. Mas tá mal. Mas tá mal. Mano, de um jeito. Mas de um jeito. Que meu amigo... Mano, que jogo feio de assistir, velho. Que jogo feio de assistir, velho. Sem sacanagem mesmo, velho. Eu tava assistindo com o Taco na rua ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. Sério mesmo, velho. Não, não é farpa não, velho. Isso aí, mano. Isso aí é reflexo do treino, velho. Pedir vaga pro Boltz, mano. Nossa, eu tô ruim. Eu tava vendo. Quem... Oh, deixa eu fazer stream. Você no campeonato, você fica gritando. Alguém me ama. 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 Alguém. 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 Pessoal, calma. Deixa eu só dar a minha opinião. Não precisa ficar nervoso. Ó, eu acho que o Neymar joga mais do que o Messi? Joga. Mas quem que joga mais o Messi? Que já fez mais coisa? O Messi. Vai, vai, Boltão. Vai, pica ele. Ai, queimei. Vai, já... Pela, vem liga, meus amigos. Tem um pau, né. Sai. Alô? flecha flecha e o felps mano aí a gente abriu aqui ó aí o felps mano cadê a flecha na felps depois depois desse piso que ele foi a gente falou felps você tá com mim que mutado velho sei se você sabe aí mas que tá montado não sabe nada aí olha eu olha eu tô na casa mano os cara tá ruxando bem velho eu tô perdido velho eu tô perdido velho olha onde que eu tô velho tô sem flecha o meu parceiro já morreu olha eu falei mano vou pra onde não sei velho me ajuda aí tô cego de novo eu vou embora velho eu vou embora velho olha o xelo tá cego também MVP do campeonato velho aí eu já fui velho velho foi embora pega ele que é isso mano tá dando nós não sei como ainda velho mano ele deu nós tá ligado é por isso que eu falo velho não sei velho é tática não é eu não sei o que não é nós é cagado velho seria né amor vamos logo vamos logo vamos logo vai ficar na terra eu não sei gente tá vendo essa bala aqui feliz que o cara me deu é escorrego pra aí ó o cara aí ó meu deus do céu vocês não olha as costas por o cara matou dois na faca o cara tava ali conversando na orelha do jogador do meu time você assistiu as live php a minha velho aí tá aí 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 machucou machucou velho porra porra machucou machucou pegou lá dentro né sabe o Meio, um. 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 Ah, dois. Estou dois, dois, dois à frente. Passou, passou, passou. Ai, que Deus. Não é esse? E agora deixando-me morrer. Eu não fiz um ace, eu fiz um sex ace. Eu tentei, mas você me travou. Ah, que tentou, você foi pro meio pra tentar caçar boneco. Olha lá, olha lá, olha lá. Perfeita, perfeita. Que perfeito, esse cara tava vindo aqui na minha frente. Ó, bangou. Você é aqui. Ah, se f***. Não sei nem que eu tô matando na tua frente, quero que você morra. Vai, mata tudo aí. Toma. Isso, vai, mata o outro também, vai. Mas cadê esse cara? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui mesmo. Não sei não. Talvez tenha um cósmico, não é certeza. Mais um. Opa. Opa. Cadê o Fuzano, velho? Segundo. Ai, cara. Que isso? Que isso? Pra quê? Assim, agora, no caso, lógico. Vou adorar, tudo o que precisar pra chegar. Eu sei bem qual é o meu lugar. Diferente de quem mente pra lucrar. Minha mente tá na frente e eu vou adorar.